Cezamar vai ficar fechado por no mínimo 90 dias para fazer uma revitalização. Tamira e Fernanda. O Parque Cezamar foi contemplado com uma ampla reforma onde serão revitalizadas todas as áreas do parque. Os equipamentos utilizados diariamente por quem costuma praticar alguma atividade física no local serão substituídos, assim como o parque infantil, a ponte de madeira e as calçadas que passarão por melhorias na infraestrutura. O Lago do Parque também passará por um processo de desassoreamento e o Madraga deve fazer a retirada dos sedimentos. A previsão é de que sejam investidos pelo menos 2 milhões de reais no desassoreamento e na revitalização do parque. Para que as obras sejam executadas, o Parque Cezamar deve ficar fechado pelos próximos 90 dias. A revitalização do Parque Cezamar é uma obra aguardada e já havia sido anunciada há um ano atrás nas comemorações de aniversário de 24 anos de Palmas. Mas só agora, de fato, as máquinas entram em cena para que as melhorias no parque sejam feitas.